Ai, compadre! Diga, moça! Oi! Ai, compadre, eu tô cansado de ter tanto caminhar, homem! O que for? Será que nós vamos achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, compadre? Tá tudo, né? Oi, compadre, fudeço! Oi, compadre, fudeço! Vocês estão aqui? Eita, compadre! Oi, compadre! Tudo bem, vocês estão por aqui, tá perdido? Ué, compadre, comprei um terreno, moça, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando o material... O que tem que fazer, tem que fazer o projeto também da casa, pô! É, basta arriscar o algar e o projeto tudo é algum papel, hein? Pera aqui, moça, na nevearia! Aqui tem de tudo! Poxa, aqui tem de tudo! Eu vou achar de tudo! Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas corpos! Ih, compadre, que coisa boa, compadre! Vem pra cá, moça, eu conheço! Se nós não achamos, compadre, nós estamos ferrados! Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo! Neomateriais de construção! Aqui você tem tudo! Da construção ao acabamento! Materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais! Na Neoconstrutora você encontra uma grande variedade de produtos com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento! Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia, na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos! Faça-nos uma visita! Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira Guarnambi! Telefones 77-99903-0077 ou 77-991-74-8424! Neomateriais de construção! Uma loja completa pra você! Aplausos 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 Opa, tá um escriturão, né? Opa, deixa eu te perguntar aqui, você tá sabendo da novidade? E eu não tô, não, moça. Não tá, não? Não, moça. Ô, moça, a senhora perdeu, rapaz, eu não acredito, não. Não tô sabendo, não, moça, que é escriturão, eu fico socada dentro de casa, eu não ligo nem rádio, nem televisão. Ué, moça, essa semana passada, eu fui lá no aeroporto, moça. Foi, moça, bicho, marinha. O avião, o primeiro pouso do avião aí, moça. E como é que era, moça? Era graúdo ou era miúdo? O bicho era bonito, moça, o bichão grande. Era graudão. Grandão. Eita, compadre, que beleza, compadre. O bicho é bonito demais, moça. E deu conta de porzá aqui? Porque ele disse que o daqui é pequeno, compadre. É, o daqui é pequenininho. Não, moça. A piensa. Ah, pé, não. Diz que a piensa lá que bota o avião, diz que a rodagem é pequena, moça, que não acaba o avião graúdo, não. É, não, mas ele é grande. Ué, compadre, então deve que ajeitou a piensa. Já ajeitou tudo, moça. Já está recebendo, já, moça. Ô, moça, que coisa boa, compadre. É, foi. Que novidade boa, compadre. Eu fui lá, moça, foi segunda-feira. Foi, compadre, que coisa boa. Segunda-feira eu fui lá, moça. E, rapaz, eu estava lembrando, moça, é porque você sabe, né, eu já viajei muito. Eu sei, eu sei. Eu sou homem viajado. Aí eu estava lembrando das precepadas que eu fiz uma vez, moça. Foi, meu compadre? Foi. Às vezes eu fui levar a senhora, minha mãe, moça, lá em São Paulo. Fui lá para visitar Zika. Você conhece, né, Carlinho Zika? Conhece demais, moça. Então, fui visitar o povo lá, Carlinho e Regina, né? Fui visitar todo mundo lá, Rodrigo. Ficou lá, todo mundo lá, Ana Fabiana, né? É. Fui visitar aquele povo lá, né, lá no São Paulo. Aí, moça, minha mãe, ela tem medo de andar de avião. Tem medo do aeroscópio. Tem, ela tem medo de avião. Ela falou, moça, de avião eu não vou, não. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou. E eu falei, não, moça, avião é bom demais. É bom. Não, eu não vou de avião, não. E você não tenta negociar que eu não vou de avião, que eu não vou de avião. Aí, como o Bonabino não tinha voo ainda, moça, Aí, eu tive que ir pra outra cidade, pra da outra cidade eu ir pra São Paulo. É o sério. Aí, beleza. Eu peguei, moça, falei, não, nós vamos, nós vamos de ônibus. Enganei a velha. Falei com ela, nós ia de ônibus. É lá de ônibus, então, eu vou. Aí, moça, foi nada não. Aí, eu falei, moça, eu vou ter que enganar a velha. Aqui. Peguei uns calmantes, um sossega, né? Ó, moça, é bom, aqui é cacaro. É, moça, peguei um sossega-leão, peguei um sossega-leão. E aí, agora, moça, peguei esse sossega-leão, bati no suco. Bati no suco. Aí, já deu a hora que nós saímos de casa. Nós saímos de casa e eu fui... Já deu uma talagada. Já deu uma talagada pra ela e fiz um pouco, potei na garrafa lá, moça. Geladinho, da hora, com cheiro. Falei, não, moça, pra que isso, moça? Eu falei, não, aqui é pra ir no meio da estrada, que a viagem é longa. Vai extrair. É, e ela, nós, 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 de ônibus. Eu falei, nós, 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 de ônibus. Aí, moça, levei. E foi, conversa, vai, conversa, vai, e toda hora eu dava uma miota pra ela. Eu dava uma miota. E botava lá a miota e ela toma pra dentro e ela foi. Ela foi dando aquela sonalença, aquela... E foi indo, foi indo até que nós cheguemos no aeroporto. Olha que nós cheguemos no aeroporto, Marcelo, eu assim, falou, moça, nós tamo aonde? Eu falei, é, velho, você não tá conhecendo, não? Aqui é o aeroporto. O adoro, o achinha. O aeroporto não, moça, aqui é rodoviária. O achinha. Aí ela falou, é, moça, mas esses ônibus tá diferente. É diferente. Eu falei, não, moça, é porque é tudo modelo novo. É tudo dos modelos mais novos. Ela, moça, você tá me enganando, tá não? Eu falei, tu não, moça, pode ficar tranquilo, nós tamo indo de ônibus. Nós tamo indo de ônibus. Aí, moça, eu fui lá no negócio, fiz tudo lá, né? Aí, fumo. Cheguei lá, entramos no negócio, lá, entrei no avião. Entrei no avião, aí veio e tal, botemos o negócio. Aí, a mulher lá falou, né, as aeronautas. É, é. E aí, falou bem assim. E eu falo que é a mulher que fica transando dentro do avião. É. Aí, a mulher chegou e falou, ó, vocês estão precisando botar o cinto, que o avião vai decolar. É. E a mulher deu um pulo. Ó, gente, que falou a palavra do aeroscópio. Foi, falou, falou o quê? Avião? Eu falei, não, moça, a senhora entendeu errado. Ah, de ônibus, aí que a menina falou errado. É o ônibus. É. Aí, ela falou, você tá me enganando. Ó, gente. Por dentro, tu tá me enganando. Eu falei, não, não tô não, pode ficar tranquila. Aí, negociou. Aí, a mulher trouxe aquele chicletinho pra mascar e deu ele. Aí, ó, moça, a senhora masca esse chiclete aí, que é pra senhora calmar. Aí, ela pegou o chiclete, tu colocou na boca, começou a mascar e tal. E daqui a pouco, aí, o avião começou. E aí, o avião começou. O avião começou. O avião começou. Olha que ela subiu essa velha de um grito, moça. Mas pensa, uma pressupada. Aí, afunta. Eita, compadre. Desce de ser tão engraçado, compadre. E foi subindo esse trem. E ela, moça, você tá me enganando, seu descarado. Por que esse piso tá subindo de jeito aqui? Eu falei, não, moça, é a ladeira, é a ladeira de onde você tá subindo. E ela, moça, isso aqui não é onde, não. Isso aqui você tá me enganando. Aí, moça, por mais tardar, aí ela descobriu que era o avião. Aí, eu falei, nós já tavam no ar, eu falei, dá pulada aqui. E ela, não tem como pular, tá doido, compadre. Aí, eu falei, não, mas nós tá no avião. Nós temos no avião. Daqui a pouco, aí. Ela olhou pra mim e falou, mas, moço, como é que você faz isso com sua mãe? Eu falei, não, moça, mas pode ficar tranquila. Ela falou, e se esse bicho cair com nós? Não é, compadre. Aí, eu falei, não, é seguro demais o avião. Ó, compadre, eu acho que o medo é tão grande que acho que até o avião é perigoso cair. É, moça. E aí, eu falei com ela, eu falei, ó, mãe, só pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Que tem mais avião no mar do que submarino. Não é, compadre. Aí, eu falei com ela. Aí, ela mais... Aí, a gente fica mais aliviado, não é, compadre? É, aí, falei com ela, aí, beleza. Aí, ela falou, não, então faz o seguinte, me traz um trem pra mim ler. Eu quero ler. Aí, eu falei, moço, um trem pra ler, chamou ela, moço, né? A menina, a menina, a menina toda educada, moço. Aí, ela falou, ó, menina, me traz uma revista pra mim ler aí. Aí, a menina falou, senhora, a gente na revista não tem mais. Dá pra, moço. Já acabou. Aí, então, me traz um jornal. Aí, também não tem jornal. Aí, moço, me traz qualquer coisa. Eu quero é ler. Quero é ler, me traz qualquer coisa. Aí, ela, moço, não tinha nada pra trazer. Aí, falou, moço, e agora eu vou trazer o quê? Pegou, trouxe um shampoo. Chapô? Pra ela ficar lá no rótulo. É bom, compadre. Aí, ficou lá, lá no rótulo, lá no rótulo. Aí, beleza. Nós visitamos todo mundo. Na hora que acabou a carrezinha, ela já estava até... Já estava lá. Já estava até formada, como é que é? Nibioquímica, né? Já sabia fazer a compulsão todinha do chapô. A compulsão. Aí, agora, moço, na volta, ela não quis, não. Na volta, nem a água que eu dava a ela, ela pegava na minha mão. Não, pega, não, que tu me enganou. Vai me enganar, duro. Eu falei, não, moço, e nós voltamos de ônibus. Aí, agora, pra voltar, nós temos que voltar de ônibus. Aí, nós demoremos, mas chegamos, né? É, o acupado, eu vou falar uma coisa pra senhora. Eu estava anotando, Néstor Díaco, eu já dei no aeroscopão. Aí, eu estava anotando lá em casa, até comentei com o Jurema, feio, acupado, porque o senhor vai concordar com ele. O rei, acupado, ele chega no aeroporto, já com o aviar, já quase saindo, compadre. Riga é uma coisa que ele não esquenta do isso. Nós, fracos, compadre, esse dia eu fui, né? Eu falei com o Jurema, que eu tinha muita vontade de conhecer as praias aqui, da região de Fortaleza, né? Ternambuco. Eu queria até mandar um abraço pro senhor lá, de Alagoas, essas praias bonitas aí. Aí, amor, a viagem estava marcada assim, compadre. Eu ia pegar o aeroscopão lá de Conquista, porque aqui ainda não apósava. Agora que o senhor está falando pra mim que já após. Agora já após. O aeroscopão bem graúdo, né, compadre? É, agora já após. Eu não estava suntando nada. Está quente, está quente. Aí, escuta, amor, se apressar, peru. E aí, amor, o pobre é diferente. A viagem, compadre, era assim. Estava marcada, compadre, pra quatro horas da manhã. Eu deitei sete horas mais do Jurema da noite. Né? Porque duas horas da manhã eu ia sair daqui do Guanabê pra ir pra Vitória da Conquista. Duas horas? Pra pegar o aeroscopão graúdo. Ué, ia dar tempo, compadre? Dava tempo, compadre. Porque o aeroscopão saía de três pra quatro horas. E aí, amor, nós levantamos mais cedo. Na verdade, foi assim. Eu deitei sete horas da noite na Jurema. Aí eu acordava sete e um, sete e dois, sete e três. Até que deu na hora. Ué, compadre. Nós fomos, o homem, compadre, quase botou minhas tripas, meu bote, mas Jurema pra fora daqui pra Vitória da Conquista. É? Quando nós chegou lá, ainda estava cedo. Daí foi logo aquele aborricimento. Porque ia ficar mulher, compadre. As mulheres se ajeitam, ajeitam dentro de casa e nunca está ajeitada. E aí Jurema expulsou que tinha que se ajeitar no banheiro do aeroporto. Sim. E Jurema está se ajeitando de casa, se ajeitando de lá. E Jurema, nós vai perder aí, filha. Os aeroscopão. Nós não perdemos, não, mãe, que ainda tem tempo. Daí a Poco pegou o documento pra nós, né, como é que é que fala, embarcar, né, compadre? É, subir no balão. Aí botou as malas, compadre, num trem que corre, assim, porque eu nunca vi um trem de jeito daquele jeito, compadre. Corre mais rápido do que motoca. É um trem parecendo um colchão, assim, um tapete, que leva, assim, as roupas de gente, tudo lá pra dentro do buraco. É. E aí, moça, as mulheres que estavam montadas, compadre, na hora que passava na roleta, a roleta virava prique, prique, aí tirava os brilhos. Na hora que ia de novo, é prique, prique, tirava o trem do sorteando, o trem de ferro que segura as áreas do sorteando. Na hora que passava de novo, prique, prique, tirava o relógio, prique, prique, tirava os anéis, os colapos, os cenas. No meio, por fim, as mulheres, perdeu, foi tempo se ajeitando em casa, porque ela desajeitou, ela desmontou elas todas. É. Só via um brigando com a mulher, essa mulher nem a minha, essa nem a minha, a minha ainda estava assim, foi uma aquela coisa. Eles mantelou tudo. Eles mantelou tudo. E aí, foi logo um burricimento. Eu, como o senhor sabe, nós não temos, nós é fraco, nós não temos esse rosto. Eu logo passei dentro da roleta, já fui parar lá dentro do avião. Três horas da manhã, compadre. Três, não, era de umas três e meia para as quatro, porque a gente tem que se gazaiar. A primeira quarta que ele levantou, ele vai para os aros, né? E aí, lá foi logo aquele aborricimento. Porque assim, as empresas, aquela que não mata o senhor de diabetes, mata o senhor de fome. As empresas de avião é assim. É. O senhor acha, compadre, três e meia da manhã. Eu ia comer doce, compadre. Passa a mulher com aquela bandeja de doce, né? Eu já não gosto, compadre, dessas coisas. O café da manhã, compadre, foi uma barrinha de cereal. É. Eu olhei para a cara dela e virei assim para ela. Eu falei, ó, minha filha, mas o que você acha que eu vou trocar um peido, minha filha, de coscões com o ovo, né, compadre? É, não pode perder, não. O ovo, aquele melo do mocotó para o riba, a carne de solo para o riba do macoscões. Com o peido, com o peido, de barrinha de cereal, compadre. Não, oxe, é doido. Eu falei, minha filha, eu não quero isso aí, não, porque até o peito fica fraco. Eu não quis a barra de cereal. Ah. E aí, lá foi, lá foi, e só vinha doce, barra de cereal, e tinha um tal do leite de soia. É soia. Ah, sim. E um tal do quissuco de preço, 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 é um trem amarelo, assim, que tem um taio no meio, né, é igual a mulher de perna aberta. Sim. É diferente. O trem, uma fruta escrota demais, é escrota. Ah. E aí, eu dei uma olhada, assim, falei, ó, minha filha, prazer, que eu não conheço nenhum e nenhum outro. Prazer, Armelinda. Hum. E lá foi essa viagem, meu compadre, até Fortaleza. Que é esse leite de soia. Ah. Esse trem parecendo uma mulher de perna aberta. Sim. E essa barrinha de cereal. E mais nada. E a senhora com fome. E eu com fome. Jurema comia tudo, cachaça pela frente. É, Jurema é igual esmerito. Jurema já tava pra dar um trem de diabético lá e morrer dentro do avião. Tanto com medo, moço. Eita, moço. Quando desceu, eu falei, Jurema, minha filha, a buchadinha de bode que eu não trouxe. Mas ela não fez uma marmitinha, meu irmão. E a filha, ela não sabia, compadre. Tem que fazer. Com o padre, lá foi o emburrecimento. Uma que depois daquele acidente lá nas Torres Gema, lá nos estradas dos Unidos. Sim. O piloto, agora, ainda pode prosar mais gente. Né? Então, ele fica dirigindo o avião sem prosar com gente. Né? Porque antigamente, compadre, ele prosava. Eu gostava de pegar avião, tirava a foto com ele e falava que era meu primo, que a empresa era da família. É. Os trouxas lá da roça, era baitola, acreditava mesmo. Era, meu irmão. Era. Mas olha, também fazia isso. Era com saipira, compadre. Eu tirava foto, retrato e lá falava que era da família, que era para mim. Ih, comadre. Que o motorista do avião era primo meu. Era primo da senhora. Aí fica, tem que segurar na cadeira que vai levantar o proso. Vai levantar o proso. É o proso que fala, né? O proso. É. Aí, na hora que dá aquele trem que saculeja o avião, a aeromorça deu aquela... Fala, compadre. No cambala. É a turbulação que saculeja, assim, que a gente dança lambada sem querer. É, a turbulação. A aeromorça virou assim para mim. Olha, dona Armelina, que já tem conhecimento que eu ando muito no avião. Ô, dona Armelina, a senhora faz o favor de botar o cinto na gibeira. Eu olhei para a cara dela, assim, compadre, e falei assim, minha filha. Tu sunta, minha filha. O avião está saculejando, minha filha. Se esse bicho resolver beijar o chão, o motorista do avião acabou de falar que nós estamos a nove mil pés do chão. Eu falei, é uma mundaréu, vem de pé, compadre. O senhor que acha, é pé demais. É o pé do mundo dirigido. É muito pé, amor. É muito pé, compadre. Eu falei, na hora que esse bicho foi beijar o chão, minha filha, eu com essa gibeira presa nessa cadeira, vai acontecer de uma ou de outra. Ou é o morro da queda, se eu não morrer da queda, a cadeira vem e me mata. Me quebra no meio e me mata. O senhor que acha, compadre. É do jeito, compadre. Eu falei, eu quero sentar, onde está a caixa preta do avião? É, porque lá ninguém ia. Aí ela virou assim, mas o donário não é linda. Que conversa doida é essa, mora dessa. Todo mundo aflita, e a senhora com essa conversa doida. Eu falei, é uma minha filha, na hora que o avião cai, qual é a única coisa que fica inteira? É o que acha? É a caixa preta. Eu falei, então eu vou lá. E eu bati o pé no chão e virou aquela confusão, compadre. E o avião saculeja de cá, saculeja de lá. Daí a pouco eu levantei, compadre, para sentar na caixa preta do avião. Mas, compadre, o avião saculejou. Eu logo caí a gasaiada no colo do moreno bonito. Oi! Ô, compadre, deu sorte. Deu sorte, então? Aí a morena virou assim, o morena virou assim. Eita, dona! Machucou. Eu falei, não, meu filho, o avião nem caiu, eu já cheguei no paraíso. Aí ela foi pedir desculpa. Eu falei, ó, vou falar uma coisa para você, moça. O colo é belo, o agasaiamento foi meu e belo. Ele não se sentiu incomodado. Você vai cuidar da sua vida, da sua turbulação. Que daqui do paraíso, cuida eu. O senhor que acha, compadre? É, tem que aproveitar, né, compadre? Compadre, aí eu logo falei para ela, assim, que eu estava, na verdade, compadre, eu estava com uma dor de barriga, que pobre, na hora que vai viajar, já tem aquela dor de barriga. Não deixa, não, né? Porque pobre é assim, pobre, ele fica ansioso, né? Fica ansioso, né? Daqui um ano, ele já começa a cagar de hoje. É, fica ansioso. E aí eu estava com dor de barriga e a suadeira era que eu estava rebatendo a ponta, com medo de fazer as besteiras dentro do avião. Sim. Aí ele virou assim, ó, tadinha. A bichinha está, a bichinha está, assim, suando de medo. Eu falei, eu tô, meu filho. E o medo era outra coisa. Eu falei, engasai a véia, meu filho, que a véia está com medo. E esse moreno que atracou o inimigo. Foi. Eita, compadre, eu não gosto nem de lembrar que eu rompei. É. E esse moreno, engasaiou o quê? Eu vim engasaiado de Vitória da Conquista até Fortaleza. Eita. O moreno chegou a cochilar nos braços. Foi. Eita. Na hora que chegou lá, veio a aeromorça. Dona Armelinda, a senhora já chegou. Quando eu olhei assim, eu falei, não, aqui não é meu lugar, não, que aqui é o inferno e o paraíso, eu já estou no paraíso. O seu assunto, compadre. Agora não é falando de avião, moço. Eu lembrei de um caso aí, de uns amigos meus. Foi lá com o padre Chú, com o padre Jardel, com o padre Léo. Os três, moço. As presenças para que eles é tirada a pulador de paraquete. Aí, moço, eles foram para esse negócio lá, de tirar do paraquete lá. Aí, chegou lá, né, teve um que ela não sabia lá, moço. Era a primeira vez que ele estava aí. Não sabia pular ainda de paraquete, não. Aí, moço, compadre Léo, compadre Léo, tinha saído do colégio do menino. E pegou e falou, não, você vai para casa que eu levo a sua mochila. Pegou a mochila do menino, botou nas costas e foi. Aí, chegou lá, todo mundo subiu no avião e não sei o que, etc, etc, etc. Aí, com o padre Léo, pegava a mochila dele e colocou do lado dos paraquedas. Oh, meu Deus. Foi, do lado dos paraquedas. Aí, agora, não sei o que, virou aquele e por isso, virou aquele e por isso ali e tal. Aí, tinha mais uns dois de fora lá, que estavam no negócio lá e foi. Vamos botar os paraquedas para começar a pular. Vês, compadre. Aí, assunta, compadre. Aí, agora, compadre. Com o padre Chucatou um, catou outro, catou outro, negocou outro. Aí, já foi pegando e já foi pulando. Oh, compadre. Não, eu, não. Aí, no final, moço, sobrou. Sobrou, compadre Léo e compadre Ardeu. Aí, compadre Léo e compadre Ardeu, falou, moço, e agora nós vamos ter que escolher? Porque não tem paraquedas para nós todo mundo, não. Só está sobrando um paraquedas. E eles fizeram as paraquedas faltando. Assunta, compadre. Assunta, apresenta. Aí, falou, moço, e agora só tem um paraquedas, nós vamos fazer o quê? Ele falou, não, moço, não se preocupa, não. Não se preocupa, não. Tem dois paraquedas. Aí, já tinha contado, né? É. Aí, falou, não se preocupa, não, que tem dois paraquedas. Aí, falou, moço, mas como é que tem dois paraquedas, moço? Se estava voltando paraquedas. Não é, compadre? Aí, falou, não, não se preocupa, não, moço. Com o Pachu pulou com a mofila do menino que eu trouxe para cá. Ó, compadre! A sorte de ir com o Pachu, que ele caiu dentado. O Pachu estava no quantos pés, moço, que é o mudaréu velho de pé. Ele estava no não sei quantos pés que ele estava, não, mas eu sei que a pancada de ir com o Pachu foi feia. A sorte de ir com o Pachu, nada. Não Pachu, nada, viu, compadre? O Pachu disse que foi descendo e puxava, disse que saía caneta, saía lápis. Ué, compadre, não. Eu só sabe, porque eu já visitei o Pão da Açúcar, no Rio de Janeiro. O Pão da Açúcar. O Pão da Açúcar? O Pão da Açúcar. Ah, no Rio de Janeiro. E aí, moço, tinha um aula, eu sempre gostei da juventude. Eu sou meio assim, para frente, nesse sentido. Aí, tinha um rapaz muito bonito, aí ele falou assim, Ô, tia, eu estou olhando que a senhora está observando nós aqui na Asa Derta. Ah, sim. Aí, ele virou assim para mim, eu não estava, a senhora tem vontade de dar uma mortinha? Eu falei, ô, meu filho, a velha tem medo, mas com o senhor, um rapaz bonito, eu falei assim, Se eu morrer, pelo menos eu morri na companhia do homem bonito, aí saía assim no raio. É. A senhora, a Melinda, morreu na companhia do namorado. Eu já pensei louco, compadre, que eu só tinha a ganhar. É. Eu pensei assim, que eu só tinha a ganhar. Ih, a senhora ia falar com o namorado. Aí, eu virei assim, qual é seu nome? Ele falou, né, eu me chamo André. Ah. Eu falei assim, André, eu quero. Nós foi, compadre, eu esqueci, que a velha não tem dentro, por dentro não é da velha. É, tudo da velha. Pô, compadre, na hora que ele foi assim, tomou uma distância boa, compadre. Na hora que chegou assim, no beralo, do pão da açúcar. Nossa, parece, o pão é da açúcar mesmo, compadre. É. Que parece que tem um melado na pedra. Eita. Que nós escorregou e a asa dela pegou assim, levantou para os aros, compadre. Ah. E eu assim, moço, compadre, minha bolota do meu zóio, regaçou minhas pestanas do meu zóio. Oi. O zóio parecia que ele ia sair, o vento entrava assim, compadre. Eu fiquei parecendo assim, compadre, a saia, quando a gente estava na mulher, o senhor não sabe que o senhor é homem. Ah. Mas nós, mulher, na hora que a gente vai no meio da rua com a saia rodada, com vestido de panha, aí a carçola está frouxa, aí bate na beirada da carçola e a carçola fica assim, ó. E o zóio ficou até cheio, compadre. Ficou parecendo uma caçola frouxa. E o vento chegava assim nas pestanas do zóio, saculejava e a bolota do zóio revirava, compadre, parecendo uma roleta do binho. O osso, o nares assim virou duas ventas grandes. Estava parecendo aqueles fornos de queimar tijolo, tão bonito que ficou. A chapa voou, bateu no zóio do pobre do rapaz, um rapaz bonito, compadre, doé a verde. Sim. A outra chapa ficou embaixada na garganta dele. Por que você não falou com ele? Vai lá, meu outro, um sorriso. Ó, compadre, eu esqueci, compadre. A boca virou assim, a boca virou aqui pra trás, tampou a cara da velha. O beijo de baixo, comprou tudo aqui, compadre, eu nunca vi três férias aqui. Eita, por que você não falou com ele? A pelanca da velha ficou assim, balançando, parecendo uma asa do arugão. Eita, com a velha. O senhor não sabia se era uma velha ou era um arugão branco. Eita. Um arugão, os arugão. É, cada presepada que nós faz, né, amor? Nossa, mas foi um tumba-feio, compadre. E eu logo grudei nesse ônibus, compadre. E esse ônibus ainda falou que ele morreu com a zaheta pra achar que nós é namorado. É. E ele virava assim, ó, minha tia, não me gruda muito, nós perdemos o controle, nós perdemos o controle. E ser grudado dele. E eu virava assim, me beija, me beija, porque pra morrer é grudado. O cara dos beijos, no beijos. O papá vai achar, qual era o namorado dele, compadre. É, já ia achar, sei. Com o pai, agora que nós até rissou na praia de Copacabana, compadre. E ele fala, ele desenganchou dessa chapa e virou assim. Sobe da minha frente, desgraça, não aparece nunca mais, veia, dói, dá. E eles têm uma boca porca. É. Xingou a eltudinho com o teu nome. Xingou? Sobe da minha frente, desgraça, não aparece nunca mais. Mas eu queria trepar com o cara lá em cima dos ares. Eu fui pra aparecer, que eu achei que eu ia morrer, compadre. Não, mas não morre. Aquelas asas finas pra segurar nós dois, compadre. É, mas não se não morre, senão, moço. É, horoscópio grande, graúdo e asa da delta. É problema, compadre. É, moço, é problema. Agora, o avião pousou aí, o bicho é bonito. É bonito, compadre. É aquela graudeza bonita, compadre. Tinha gente que parou. E era que cor? As coras do avião eram azul, compadre? Era ropa, compadre, que beleza, compadre. Foi, eles fizeram homenagem. Homenagem às mulher, que nós está empoderando, né, compadre? É, fez um avião rosa lá. E aí eu estava até falando com o Juscelino lá em casa, que na próxima viagem eu quero levar o Juscelino pra dar a volta de avião. É. Porque o Juscelino nunca passeou. Nunca passeou, sim, né? Ele já passeou, mas o Juscelino nunca foi. Eu lembrei lá, moço, eu vi lá, a hora que eu vi lá, né, tinha um bocado de político, compadre. Um bocado de político. É, compadre. Tinha muito político. É que depois que o senhor acabar a prosa, antes de nós ir embora, eu estou querendo dançar a moda do avião. Pronto, mas pera, deixa eu contar. Pode acabar de concluir. Deixa eu contar isso. Pode concluir. E, bom, isso aconteceu lá. Eu vi lá, moço, meio mundo de político, já tinha vereador, tinha prefeito, tinha governador, tinha um bocado de gente, deputado, tinha um bocado de gente. Todo mundo em Pai Naro Gura. Tinha, meio mundo, né? Meio mundo de gente. E eu lembrei do caso. É uma alegria grande para nós. Eu lembrei que aconteceu o caso lá, com o compadre meu, ele mora lá por outras bandas. Sim. Ele estava lá na fazenda dele, lá, moço. Hã. Aí, agora, ele pegou, está lá fazendo, lá, capinando, não sei o quê, e daqui a pouco ele viu o avião caindo. Pum. Deixa, compadre. Aí, agora, moço, ele foi e falou bem assim, moço, e agora que eu vou fazer, vou correr lá. Corriu. Corriu lá, pai. Aí, chegou lá e falou, moço, só é, mas tinha mesmo deputado, presidente, governador, meio mundo de gente nesse avião. Sabotado para cair, né? Foi, é o compadre. Aí, ele se fez esse avião, caiu lá e falou, moço, agora eu vou ter que enterrar esse tanto de gente aqui, pegou, sabe, uma valeta grandona e jogou todo mundo lá para ele. Depois que ele jogou todo mundo lá para ele, porque ele terminou de enterrar, chegou um escopo. Aí ele chegou, moço, ele falou, e aí, rapaz, cadê o pessoal que estava nesse avião aqui? Ele falou, moço, acabei de enterrar todo mundo. Vixe Maria, cumpadre. Aí o cara falou, você é doido, moço, não fala um negócio desse, não. Ele falou, acabei de enterrar todo mundo. Aí o rapaz foi e perguntou, ele falou, moço, não sobreviveu ninguém, não, que aqui só tinha político. Político, que é de nome, importante, não sobreviveu ninguém. Aí eu falo, moço, eu ainda perguntei se tinha alguém vivo. Ninguém respondeu. E os dois levantaram a mão, mas politicamente demais, né? Eu peguei o jogo e eu peguei. Cumpadre, cumpadre. Faz sua dança. Eu vou mandar um abraço rapidinho pra me dar dançadinha. Padar, falar do PNH, que assunto a nossa. É, não perdeu pra agora, né? Pra com a agulherinha, com a agulherinha também não perdeu nós. Não perdeu, não. Pra todos os amigos, cumpadre, que tá juntando nós, que tem essa fidelidade na vida e isso, né, cumpadre? Esse povo aí que tá toda sexta-feira, sete horas da noite, né? Pra aberto, pra todo mundo, cumpadre. Sete horas da noite, tá aí assistindo nós, solitado no sofazinho da sala. É, assunta nos velhos. O pessoal daqui, conhecido nós, gente que nós nem conhece também, né, comadre? Todo mundo. Todo mundo assuntando nós aí. É o seguinte, aquele abraço dos velhos. Abraço pra todo mundo. Dos velhos, né? É. E outra, se inscreve no canal. É. Como é que é o canal, comadre? É o SARTOFICIAL. É www.tvsdb.com.br Isso. E eu tenho também lá no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tá tudo aqui notado, gente. Então, vocês pegam lá a caneta, o papel, pra vocês notarem. E não fica de fora, não, moço. Agora, essa dancinha é pro pessoal que tá assuntando nós. É? É. Bora, compadre, bora, compadre. Eu não consigo dançar, não. Como é que é? Como é que é? Onda, onda. Olha a onda do avião, compadre. Onda, onda. Onda, onda. Uma onda é no mapa. Vou te pegar, vou te pegar, vou sacudir, vai abalar, é a onda do avião. Uh, vai, compadre. Uh, compadre. Uh, compadre. Vou te pegar, vou acudir, vai abalar, é a onda do avião. Ué, ai. Vai pegar, vou, vai pegar, vou. Tá embalando, compadre. Tá embalando. Vai pegar, vou, vai pegar, vou. É a onda, é a onda. Ê, ê. Pessoal, um beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Um beijo pro pessoal de cá, pra assuntar nós. Tchau. 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 Obrigado.